Olá amantes dos vinhos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar como você vai escolher sua garrafa de vinho olhando apenas a garrafa, né? O estilo da garrafa, você vai saber o estilo de vinho que você está comprando. Quando você entra numa adega, você se depara com infinidade de produtos. Mostra um pouquinho essa adega aqui. Essa adega aqui é enorme. E você vai encontrar várias variedades, vários estilos de garrafa. Mas 90% do estilo de garrafa que você vai encontrar são dois tipos. O estilo Bordeaux, que é esse estilo de garrafa aqui, com ombros mais altos. E o estilo Borgonha, que é esse estilo de garrafa aqui, com os ombros mais baixos. 90% dos tipos de produtores produzem os vinhos que engarrafam nesses estilos de garrafas aqui. Bom, esses dois estilos levam o nome de regiões da França. Bordeaux, que fica ali na parte central da França, mais para o sul. Bordeaux e Borgonha, que fica no parte central mais da França mesmo. E essas duas regiões da França, ela produz vinhos bem distintos um do outro. São vinhos bem distintos. Geralmente, o vinho tinto na garrafa, o estilo Bordeaux, que é essa garrafa aqui de ombros mais altos. Essa garrafa vai ter vinhos tintos mais encorpados, do estilo Cabernet Sauvignon ou Merlot. E os vinhos tintos na garrafa, estilo Borgonha, ele vai ter vinhos tintos ali mais leves, estilo Pinot Noir, Chirá. Isso dá porque os vinhos que saem também dessas regiões lá na França, são vinhos também desse porte. Os vinhos que saem da região de Bordeaux são vinhos tintos mais encorpados, mais complexos. E os vinhos tintos que saem da região da Borgonha são vinhos tintos mais leves, mais aromáticos, mais frutados. Nos vinhos brancos, essa lei também permanece. Os vinhos brancos só que se invertem, no caso. Os vinhos brancos, eles permanecem, só que se invertem. Os vinhos brancos na garrafa, estilo Bordeaux, vão ser vinhos brancos mais leves, vão ser vinhos brancos mais aromáticos, mais frutados. Estilo Sauvignon Blanc ou Pinot Gris. E os vinhos brancos, na garrafa estilo Borgonha, vão ser vinhos mais encorpados, estilo Chardonnay ou Vionier. Muitos produtores do mundo todo, isso possa ser que você ache diferente, né? Você vai poder achar um vinho Chardonnay numa garrafa estilo Bordeaux. Mas vai ser muito difícil, 90% da chance, você vai encontrar uma garrafa de tinto mais encorpado, na garrafa estilo Bordeaux. E uma garrafa de tinto mais leve, na garrafa Borgonha. Existem também outros tipos de garrafa que você vai encontrar. Tem também a garrafa estilo Alsácia, que também é uma região da França. Você sai ali na divisa da Alemanha com a França. Essa garrafa aqui, você vai encontrar vinhos brancos mais aromáticos, mais frutados, estilo Riesling. Não se sabe se o vinho, o vinho que produzem o Riesling, sofreu influência da Alemanha ou se a Alemanha sofreu influência da França. Mas vai ser muito difícil também você encontrar garrafas desse estilo nos mercados, nas lojas, porque ela foge um pouco do padrão de garrafa. Ela é um pouquinho mais alta. Mostra aqui, você perceber, ela é um pouco mais alta que as outras garrafas. Então, vai ser muito difícil você encontrar uma garrafa desse estilo. E também existe a garrafa estilo Champagne, que é nesse caso aqui, a garrafa estilo Champagne, que também leva o nome de uma região da França. Ela é um pouco mais pesada, um pouco mais bujuda, essa parte aqui de baixo. O avedamento dela é com outro tipo de rolha, certo? E ela é para colocar os famosos espumantes, os espumantes de todo mundo. Você pode encontrar os espumantes em outras garrafas, só que a maioria dos espumantes vai estar nessa garrafa aqui, estilo Champagne, que também leva o nome de uma região da França, onde saem os espumantes mais famosos do mundo, que também levam o nome da região. Lembrando que você pode encontrar, sim, um vinho mais encorpado na garrafa estilo Borgonha, como eu tenho aqui também na Dega, esse tipo de estilo. E você pode encontrar um vinho mais leve na garrafa estilo Bordeaux. Só que 90% dos produtores, eles levam esse estilo para as garrafas. Os vinhos mais leves na garrafa estilo Borgonha, os tintos mais leves na garrafa estilo Borgonha, e os tintos mais encorpados na garrafa estilo Bordeaux. 90% seguem essa linha, porque isso nasceu na França, a França começou a produzir vinhos dessa forma, começou a padronizar dessa forma, e produtores do mundo todo começaram a seguir, né? A França ali como emblema da vitivinicultura mundial. Os outros produtores do mundo todo começaram a seguir essas normas. Então, 90% das chances, você vai acertar olhando apenas a garrafa e identificando o estilo de vinho. Logicamente que existem outras formas de você identificar se aquele vinho é mais leve, ou mais encorpado. Uma das formas é você olhar o grau alcoólico, né? Que vai estar ali na garrafa. Você pegou uma garrafa estilo Bordeaux, você identificar que o vinho tem 13,5% ou menos, menos de 13,5% de álcool, você vai saber que o vinho é um vinho mais leve, né? Um vinho mais aromático, mais frutado, né? Se você identificar que o vinho é de 13,5% a 14%, geralmente vai ser um vinho mais equilibrado, né? Vai ser um vinho bem equilibrado. E de 14% até, de 14% em diante, vai ser um vinho mais encorpado, um vinho mais complexo, né? Outra forma de você descobrir se o vinho é mais encorpado ou mais leve, é olhando contra rótulo da garrafa. Aqui vai ter a variedade de uva, aqui vai ter a região, aqui vai ter outras informações que vai te mostrar se o vinho é mais encorpado ou mais leve. E isso eu vou falar em um outro episódio, para você identificar melhor o estilo de vinho que você está comprando. Bom, dito isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês a escolher melhor sua garrafa de vinho. E até a próxima aula. Tchau, tchau.